Você já se imaginou dentro de uma selva aprendendo técnicas de combate, como andar, como se camuflar e ainda aprender o máximo para poder pegar seu inimigo sem ele perceber? Então veja até o final do vídeo e um pouco do que eu sofri no curso Basic Jungle Warfare. E antes de começar o vídeo, já aproveita e se inscreve aqui embaixo no canal, acompanha a gente também no Instagram severinopb e não perca os próximos vídeos com a ativação do sininho que tem aqui embaixo também na hora que você está se inscrevendo. E a participação desse curso já começou quase um mês, dois meses antes na questão da preparação do material para o curso. Para tirar todas essas dúvidas, o pessoal da Ômega criou um grupo no WhatsApp, adicionou todo mundo nesse grupo para o pessoal já ir tirando algumas dúvidas e lá eles passaram a lista do material que eram itens obrigatórios de se levar, coisa que normalmente a gente não utiliza em campo. Então eles já passaram uma listinha para primeiramente não faltar nada do que eles precisariam durante o curso. E depois de tirar todas essas dúvidas, chegou o dia do curso. A gente chegou lá bem cedo, teve que chegar muito cedo mesmo porque daqui para lá, eu estou apontando para lá porque é para o lado de cá, mas daqui para chegar lá em Araçoiaba na faixa de 50 minutos de onde eu moro, eu que moro aqui em Recife. Mas teve uma galera também que veio, o pessoal do Black Mamba veio lá de Caruaru, teve uma galera que veio de Natal, então esse pessoal já veio muito mais cedo do que eu saí de casa para poder chegar lá no horário e todo mundo se equipar bonitinho. Após todo mundo estar pronto e equipado, a gente seguiu lá para a mesa para receber a numeração. Eu recebi esse número aqui, não sei porque escolheram o 24 para mim, mas peguei um número aqui, botei no capacete e o outro número ficava no fuzil, na arma principal da gente. Após receber esse material, a gente se deslocou para a área de instrução. Lá na área de instrução, já foi apresentada toda a instrutoria, tanto a parte dos instrutores quanto a monitoria. Curso de ômega é operacional! Curso de ômega é operacional! Não é ser melhor, é ter moral! Não é ser melhor, é ter moral! Os monitores são pessoas que já fizeram o curso anteriormente, então eles ajudaram ali na hora que... Porque tinha muita gente, eu tinha mais de 30 pessoas fazendo esse curso, então... Dois instrutores só não iam ter como coordenar toda a situação e fazer todo o curso funcionar. Mas um parabéns para a galera que estava lá na monitoria também, não só os instrutores, que realmente cercaram todo mundo ali e não deixou nenhuma rebarba do pessoal ficar na dúvida. Logo após a apresentação dos instrutores, a gente teve uma inspeção de mochila. Até para que realmente a instrutoria fique ciente se todo mundo levou todo o material obrigatório. Nem todos, logicamente cada um tem sua dificuldade, nem todos conseguiram levar o seu material completo, 100% do material da lista e tudo mais. Mas como tinham várias pessoas, em certos momentos teve situações que um conseguia emprestar o material para o outro, e um facão para cortar um mato que está atrapalhando ali na hora de montar uma barraca, coisa do tipo. Então isso foi até aprimorado também, esse espírito de cooperação, né? Porque todo mundo ali estava junto, fazendo uma coisa em prol de todos. Então não custava nada você estar ali, terminou o seu uso do facão, você emprestar para o rapaz cortar também. Uma corda que faltou ali, você emprestar para o cara, isso é uma parada que foi muito massa. Mesmo tendo faltado muitos materiais na bolsa da galera, como também para mim faltou algumas coisas básicas também, que eu não consegui pegar. Mas no final de tudo, tudo correu bem e foi de boa. Após a inspeção das mochilas, a gente seguiu para a parte de instrução, e lá já começou a gente fazendo a parte de camuflagem, tanto facial, né? Como também do equipamento. Essa parte é muito importante para você fazer utilização em parte de mata, porque você chegar simplesmente com sua cara toda branca, como a minha cara está agora, né? Ou morena, vai totalmente diferenciar do que seria a cor do mato. Então, essa parte da camuflagem, ele ensinou três tipos de camuflagem, eu não lembro agora os três tipos, mas o que se baseia na camuflagem é o seguinte, é desfocar o seu rosto em relação ao mato. Então, está todo o mato verde à sua volta e você com a cara branca. Então, ele passou aquela base zona verde e ensinou os três tipos, que um era toda pintada do rosto, era assim, uma sapiscada com os dedos, a outra eram umas manchas maiores no rosto. Depois dessa parte do rosto, a gente seguiu para a parte da camuflagem do equipamento. A gente pegou a mochila da gente, pegou matos do próprio ambiente onde a gente estava, justamente isso para facilitar a mesclagem visual entre um e outra. Colocou também no gorro, fez toda uma parte de um aparato, porque quando você se deitasse no chão, de longe ali, você ia parecer meio que um arbusto. Logicamente, quem joga de sniper já estava com sua guilisult, aquela roupona de chibaca, e isso já facilitava muito na parte da camuflagem, porque ele já estava todo de mato. Que também não custa nada você aproveitar, quando você for jogar com sua guilisult, você aproveitar matos do lugar também, porque nem sempre a sua roupa de mato pode estar 100% mesclando com o terreno que você for jogar. E aí, finalizando essa parte da instrução de como fazer a camuflagem facial e do equipamento, a gente seguiu para uma pequena pista, onde primeiramente ele pegou um pessoal que não tinha feito camuflagem, que estava só com camuflagem normal, que a gente usa em jogo, mandou se esconder nessa trilha, e o pessoal, enquanto a gente se escondia, o outro pessoal estava lá finalizando, dando mais uns detalhes na camuflagem com os matos. Eles que estavam com a camuflagem passaram na trilha, tentando achar a gente, facilmente acharam, porque quer queira, quer não, o uniforme que a gente usa, o modo como a gente usa o equipamento em jogo, não está 100% camuflado. Depois a gente saiu da trilha, eles se esconderam, e realmente foi difícil achar eles, porque no visual, você sabendo que tinha gente na trilha, dos lados da trilha, você sabia que tinha gente, mas você passava e não conseguia ver pelo nível da camuflagem que ajudava. E não era uma camuflagem altamente preparada, não. A gente simplesmente só pegou alguns matos, deu uma enfiada na mochila assim, enfiou um pouco no gorro e deu aquela amenizada. Após isso, a gente seguiu para uma parte do treinamento de Thai. Thai são técnicas de ações imediatas. Essas técnicas podem ser tanto ofensivas, de ataque, como defensivas. Nessa parte, a gente fez um treinamento simulando o seguinte, como se a gente estivesse se deslocando em uma situação e ocorresse um ataque na gente. Como é que a gente faria para fugir desse ataque? E mesmo assim, manter um suporte de fogo no inimigo e evitar que ele fique atirando na gente enquanto a gente está fugindo. Então a gente fez isso várias vezes, foi bem cansativo, porque a gente já estava na parte da... já quase batendo meio dia, o sol rachando no Kengo. Mas a gente fez isso várias vezes e foi... parece que o sol ajuda o negócio a ficar bem feito. Acho que o cara não quer ficar repetindo muito o negócio no sol quente. Então acaba saindo muito bem feito. A gente fez algumas repetições lá e saiu muito show. Até a galera, a euforia, a galera correndo, valendo quando tinha que fugir da parte do ataque. Foi muito massa. Depois dessa fustigação toda, dessa manhã toda de correria que a gente teve e tudo mais, a gente seguiu lá para a área de destruição de novo. E foi a hora do almoço para poder fazer com que o pessoal preparasse logo a comida. Que a gente já ia ter a parte da tarde de novo de instrução. Senão ia acabar um atrasando em relação ao outro. Depois do almoço, a gente já seguiu para a área onde seria a parte do acampamento da gente. Então lá a gente aproveitou para fazer toda a limpeza da área, fazer a montagem do material. Então muita gente também não tinha conhecimento em relação a isso. Que é como eu falo, muita gente simplesmente só faz jogar. Eles não tem essa parte de camping, de bushcraft e tal. Quem não conhece bushcraft é aquele pessoal que acampa no mato só com uma lona preta e um facão e faz fogo com pederneira, com aquela pedra que faz faísca. É uma parada bem diferenciada. Então após montar todo o acampamento, a gente abriu espaço lá, fez tudo isso. A gente voltou para a área principal lá e teve um pouco da... Vamos dizer assim, teve um pouco da revivência do nivelamento operacional. Quem não conhece o nivelamento operacional, eu vou deixar aqui um izinho do canal do Odin. Ele fez um vídeo comentando também a experiência que ele teve no nivelamento operacional. Que é um dos primeiros cursos que você faz da Ômega. Para esse basic ele não era obrigatório ser feito. Então você já meio que podia fazer esse curso e depois fazer o nivelamento. Mas para outros cursos da Ômega você tem que ter no mínimo o nivelamento para poder participar. Porque senão você não vai entender a nomenclatura de uma técnica, os nomes do que fazer. Situações que só o nivelamento vai passar para depois você praticar mais avançado nos próximos cursos. E depois de uma noite maravilhosa de sono, onde vocês só vão saber o que acontece nessa noite indo fazer o curso. Eu não vou falar o que acontece aqui, mas só estando lá para vivenciar. Na manhã do segundo dia a gente seguiu para fazer alguns treinamentos de combate na selva. Então eles pegaram dois grupos de pessoas, colocaram espaçadas. Até para você principalmente ver como é difícil jogar airsoft na selva. Porque uma coisa é você dar um tiro com um fuzil 762. No meio do mato o bicho vai varar a árvore à torta e à direita. Logicamente a árvore desgrossa ele não vai passar. Mas se você der tiro em um coqueiro com certeza o tiro de 762 vai passar. A parte ruim do airsoft no combate de selva é que você tem que ficar procurando literalmente túneis de tiro. Porque você atirar e a bolinha pegar no galho ela vai desviar e você não vai acertar seu inimigo. Então lá nessa parte do combate você via sinceramente que você tem que se movimentar muito para tentar achar a melhor reta de tiro para que não bata nenhum galho, nenhuma folha. E com que a bolinha vá reto no cara e faça você realmente eliminar o seu inimigo. Então depois dessa manhã toda de movimentação a gente partiu para a área do estacionamento lá. Para a área da reunião geral. E lá a gente fez a recepção dos bordados e dos pets. O pet que a gente recebe é esse aqui que eu já mostrei no começo do vídeo. Basic Jungle Wafire. A onça negra e também o certificado que a gente recebe. Que é dando atestado que você realmente passou as 30 horas de furdunço lá e conseguiu finalizar. Caso você se interesse também você pode adquirir uma camisa do curso. Ela é vendida separadamente ao valor do curso. Então caso você esteja interessado você pode adquirir. Ela vem aqui com a logo zona do curso e com a logo aqui na frente do Omega Advanced Training. Caso você queira entrar em contato com o pessoal da Omega eu vou deixar o link aqui embaixo do Instagram deles e os contatos de telefone. Caso vocês queiram entrar em contato e marcar um curso desse na cidade de vocês. Ele viaja o Brasil inteiro. Não tem problema com isso. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se realmente gostou deixa o seu like ou deixa o seu dislike aqui embaixo. E comenta o que é que você gostaria mais de saber aqui no canal que a gente sempre vai colocar novos itens. O curso de Omega é operacional. Não é ser melhor é ter moral. Não é ser melhor é ter moral. Um, dois, três, quatro. Warfight. Um, dois, Django. Três, quatro. Warfight.